Gente, todas que tiveram presente, será que agora vai? Beijo! Oi, gente! Beijo, beijo, gente! Sejam muito bem-vindas, boa noite! Tive que fechar a live e começar de novo, porque tava dando problema, vocês falaram que minha voz tava diferente, que tava travando, e realmente é que pra mim tava parecendo que a conexão não tava boa, então me falem aqui nos comentários se vocês tão me vendo bem, se tá tudo ok, se não, eu mudo aqui a conexão, a rede e vejo se melhora, tá? Mas sejam todas muito bem-vindas à nossa live mais do que especial. Daqui a pouco eu já vou chamar a Aziza, mas me avisem aí, né, se tá tudo ok pra gente dar seguimento. Essa é uma live muito, muito, muito especial. Ontem foi o lançamento do nosso evento Casa Interior, e a música da Aziza foi uma música que me inspirou a fazer todo o evento, o tema, o roteiro. Eu fiquei ouvindo a música inúmeras vezes, e aí essa semana eu pensei assim, gente, já pensou, né, se eu fizesse uma live com a Aziza, vai que dá certo, e aí no fim deu tudo certo, e eu tô muito, muito, muito feliz, a gente vai bater um papo aqui sobre isso, né, sobre essa nossa luta interior, por arrumar a nossa casa interior, por sermos pessoas melhores, e eu vou perguntar pra ela mais sobre a música, enfim, vai ser um bate-papo muito gostoso, uma noite linda, uma noite maravilhosa. E é isso, tá? Sejam todas muito bem-vindas. A Aziza é a minha cantora favorita, por isso eu tô tão feliz, tô empolgada. Aqui em casa a gente sempre tá ouvindo as canções dela, eu tô sempre ouvindo as músicas. A Aziza é graduada em musicoterapia, especialista em arte sacra, mestra em psicologia, especialista em logoterapia e análise existencial. Uau, né, gente? Então, eu vou chamar aqui a Aziza pra gente bater esse papo. Deixa eu ver aqui se já tá tudo ok. Eu tava aqui preocupada já, falei, meu Deus do céu, não vai começar? Ziza, tô muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. — Oh, meu bem. Mas, peraí, aí. Imagina, eu que agradeço, eu tô toda feliz. Você tá me ouvindo bem? Tá boa a minha internet? — Tá, tá ótimo. Tudo certo. — Ziza, olha... Pronto, tá? — Eis-me aqui pra você. Tô inteirinha aqui. — Então, eu fiz aqui uma breve apresentação sua, né? Falei aqui, eu falei que eu fiz uma lista, né, de tudo. Enfim, né? E o primeiro da lista é que você é minha cantora favorita, tá? E por isso acho que eu tô tão feliz, tão empolgada. Porque assim, gente, eu tô muito grande, a gente sempre tá te ouvindo aqui. É doido pensar que da última vez que a gente fez a nossa live, Eu acho que eu ainda não... Não sei se eu já tinha casado, se eu tava noiva. — Não, não tinha casado ainda não. Por que não? — Sabe o que que é louco que eu tava aqui pensando? Hoje, né, o Biel, que é o meu mais velho, que já tem dois anos, ele ouve a sua voz, né, na Alexa, tocando. Ele fala, é a Ziza, é a Ziza, ele já sabe. A gente tá ouvindo essa música, é meu jeito de arrumar. E ele ficava assim, toca por ser feito. Porque você fala, tudo que eu posso ser, ele fala... — Não sei se é feito, não sei se é feito. Muito bom, vou filmar pra te mostrar. Mas, enfim, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é a Ziza? Fala aí pra gente. — Bom, eu acabei de fazer 52 anos, eu sou uma mulher meia centenária, com um coração de 15, de 20, de 25, porque eu sou muito sonhadora, sou uma mulher inquieta, no bom sentido da palavra, acho que eu não sossego enquanto eu não entrego tudo, literalmente, assim, acho que minha vida é movida na entrega. Eu sou católica, eu sou divorciada, tem gente que pensa que eu sou celibatária. Não, não sou, mas eu sou uma solteira bem resolvida. Passei pelo processo de nulidade na igreja, então, tô que tô. Ficou feliz, com uma vida cheia de sentido, né? Acho que eu tô num momento agora mesmo, acabei de começar um projeto novo, eu fui me arrumar correndo, porque a reunião terminou, era super perto do horário, e é um projeto pro nosso musical que a gente vai apresentar em julho, aqui em São Paulo. Então, pensa, tem tanta gente que a essa altura acha que a vida já começa a decair, né? E não, acho que a minha vida ainda tá se amplificando de sentido, se amplificando de desejos de realização, desejos de entrega. Você disse aí as coisas que eu estudei, né? De musicoterapia, de mestre em psicologia, logoterapia, arte. Estou estudando em Roma, tô indo agora pro caminho de escrever a tesina no mestrado lá em Roma. Eu sou uma inquieta. Eu não acredito que o ser humano precisa parar em algum momento, sabe? Não no sentido ruim da palavra, mas acho que o ser humano precisa sempre estar se entregando, cada vez mais. Quanto mais eu me entrego, eu acho que mais bonita eu fico, mais feliz eu fico, mais realizada eu fico. E mais humana, sabe, Ana? Eu acho que se você fosse me perguntar quem, de novo, assim, se você fosse resumir, quem é você, Ziza Fernandes? Humana. No sentido mais fundo da palavra. Cada dia mais humana, cada dia mais entendendo que se a gente é ser humano de verdade, se a gente é ser humano de verdade, com todo o valor que isso impõe, né? Cada vez mais eu vou vendo que essa é a maior característica que eu quero ter na vida, né? De ser uma mulher humanizada em tudo. Minha fé humanizada, cada vez mais entendendo que é um Cristo que se encarnou por mim. Então, acho que isso vai tendo cada vez mais lógica, racionalmente, espiritualmente, emocionalmente também. Sou uma sonhadora, inquieta, amo ser terapeuta, amo ser professora e amo ser artista. Amo compor, escrever, nada, contra a correnteza, né? Não ser um artista muito comum, no sentido de não cantar como todo mundo está cantando. Eu tenho uma vida marcada pelo ineditismo, né? E isso não é um motivo. E esse não é um motivo de vanglória, mas é um motivo de sofrimento, mas ao mesmo tempo é o que me define como pessoa, né? É o que me define como mulher, como terapeuta, como professora e todas as funções que eu exerço na vida, né? Eu, obrigatoriamente, sou multifacetada. Dirijo minha produtora. Eu tenho muitas funções na vida e eu não nego essas funções. Então, eu sou uma mulher, na definição, que não nega serviço, assim. Não sei fazer. Puxa vida, peraí, me dá um tempo, deixa eu aprender. E eu acho que sou essa pessoa, multifacetada, apaixonada pela vida, apaixonada pela entrega. Não gosto de perder a vida com coisas que não tenham valor. Sou muito, graças a Deus, muito focada. Me custa muito esforço, mas eu sou, graças a Deus, muito focada, assim. Muitas pessoas me perguntam, como você consegue fazer tanta coisa? Como você consegue, né? A hora eu estava atrasando um pouquinho, aqui uns minutinhos, e eu pensava, ai, meu Deus, deve estar dando conta das crianças. Ai, meu Deus, já fiquei imaginando só a vida, né? Porque a minha é diferente. Eu estou aqui, corri com meus perrengues, mas os seus perrengues são diferentes do meu. Mas são perrengues tudo igual, porque a gente tem uma inquietude diante da vida que faz a gente ficar vivo, né? Faz a gente entregar mais, faz a gente ser mulher de verdade. Então, eu acho que eu sou essa pessoa, assim. Não sei me resumir muito, acho que eu vou falar muito. Perfeito, Ziza. Não, maravilhoso. Me chamou, assim, a atenção no que você falou de, né? Você falou, assim, de forma bem breve, mas foi algo que me chamou a atenção. Você falou, assim, isso não é motivo de vanglória, eu sofro, né? No sentido de que, assim, às vezes não é fácil, né? A gente ser quem a gente é. Eu ouvi alguém comentar... Não que é fácil. Quando é fácil ser quem a gente é, a gente está sendo uma romena. Exatamente. Se alguém comentou que você é autêntica e tudo mais, isso também é uma das coisas que me chamam a atenção, né? Nas suas músicas e enfim. Mas eu sei o quanto isso é difícil, assim. O quanto a gente sofre, o quanto a gente busca ser quem a gente é. E esse foi um dos pontos que me chamou a atenção, né? Que me chamou a atenção na música Meu Jeito de Arrumar. Eu comentei, basicamente, aqui a história, né? Mas toda música que você lança, eu já estou lá, já estou ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Oh, Ana, muito obrigada. Eu fico muito feliz. É consolador, porque nada contra a correnteza, né? Fazer música que seja mais poética, com cunho de formação humana, baseada em valores, assim. Não é uma coisa fácil, é árduo, né? E é muito bom ter seu apoio, ter sua fidelidade. É muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aí, o que me chamou a atenção na música é que você descreveu tudo o que eu sentia, tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu venho sentindo. Foi muito uma descrição do que foi esse meu último ano. E esse desejo de querer ser tudo e ser nada, né? De a gente querer ser quem a gente é, de querer dar tudo, de se entregar, né? E tudo mais. Tempo não quer ser nada. Mas eu queria que você falasse como que foi a história da música, assim. O que que você... Porque, assim, a arte, né? Ela tem o sentido a partir da pessoa que está vendo, que está ouvindo, né? Então, eu tenho a minha percepção, né? Mas eu queria saber você como artista, né? O que que você pensou por trás quando você foi, né? Enfim, fazer essa música. O que que você... Bom, né? Acho que antes da gente falar dela, acho que valia a pena cantar. Eu não sei tocar essa música, então eu preparei o playback aqui. E aí a gente canta primeiro. O que que você acha? Perfeito! A galera já está ouvindo. É porque tem gente que não conhece a música e eu acho legal. Então eu vou por aqui, tá bom? Ver se vocês ouvem bem. Dá pra ouvir? Dá. Dá. Primeira vez que eu vou cantar ao vivo. As vezes eu sinto lá dentro de mim bem no fundo do peito. Uma dor que eu não sei, não consigo explicar. Um assombro, um angústio, um aperto. Um desejo, sou. Um desejo sofrido de ser outra em mim mesmo. Essa é minha oração. Deus ajuste o que eu sou por inteira. O amor eu escuto e ele exige de mim. Eu me venço e percebo que a força de amar É saber me entregar no caminho E eu faço ao andar De ser tudo e ser nada Mas Deus sabe o que faz Lá no fim sou capaz De me levantar Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito Minha casa, meu teto são pintos de feito De pedaço em pedaço eu construo meus leitos Que eu vivo trazendo O amor eu escuto e ele exige de mim Mas às vezes vejo esse mundo Eu me venço e percebo que a força de amar É saber me entregar no caminho E eu faço ao andar De ser tudo e ser nada Mas Deus sabe o que faz Lá no fim sou capaz De levantar Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito Minha casa, meu teto são tantos defeitos De pedaço em pedaço eu construo meus leitos E às vezes vai desarrumar Tudo que eu vivo trazendo Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito Minha casa, meu teto são tantos defeitos De pedaço em pedaço eu construo meus leitos Que eu vivo trazendo Que eu vivo trazendo Me perdoe o erro, eu nunca perdi ela ao vivo, a primeira vez. Que honra, gente, né? Todo mundo... Comentários, eu tenho que ficar me segurando aqui pra não chorar. Eu acho que... Para que pode! Pela primeira live que a gente fez, eu lembro que eu fui desabando, né? Agora eu fiquei aqui me segurando. Você me perguntou o que que significa, o que que é essa letra? Eu acho que é uma confissão. Quando a letra diz assim, às vezes eu sinto lá dentro de mim, bem no fundo do peito, uma dor que eu não sei, não consigo explicar, uma angústia, um aperto. Quem não sente isso todo dia um pouquinho, né? Qual é a pessoa que não sente a angústia de ser a si mesmo e ainda não sabe ser a si mesmo? Eu acho que eu sou uma pessoa que tenta nomear as angústias, né? Eu tento nomear a tentação dos vazios, né? Eu tento nomear aquilo que, vez ou outra, pede espaço dentro de mim. Eu venho de uma família muito simples, muito mesmo, né? E muito... também muito violenta, né? Então, eu tive uma adolescência, uma infância e uma adolescência conturbada, né? Pelo ambiente familiar que eu vivia. Então, vez ou outra, parece que eu tenho uma criança que ainda chora pelo passado que viveu. E aí, o presente me puxa, o sentido me puxa. E a vida me exige uma presença melhor. E a vida me exige que eu ofereça à vida, às vezes, o que eu não recebi lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, mesmo na vida adulta como estrutura familiar, né? Eu vivi uma separação de pais quando eu era muito nova e tive que ser parcial na separação dos meus pais, pra poder não deixar minha mãe só. E apaixonada pelo meu pai, sempre fui apaixonada pelo meu pai. Ele era o artista da casa. Então, ficou uma angústia, né? Uma angústia de uma pessoa que precisa decidir com dor. Então, eu aprendi a decidir com dor na vida, né? E eu entendi desde muito cedo que a decisão sempre ia me custar algum esforço, alguma dor, algum sacrifício. Então, quando diz assim, uma dor que eu não sei, não consigo explicar, uma angústia, um aperto, um desejo sofrido de ser outra em mim mesma. O que significa isso pra mim? Assim, poxa, eu queria que tivesse sido mais simples. Mas esse é um desejo sofrido, porque quando eu tenho esse desejo, eu tenho que olhar pra trás e perdoar, né? Tanto meu pai, minha mãe, a vida, o que ela me exigiu tão cedo, né? Então, quando eu conto de ser outra em mim mesma, essa é a minha oração. Deus ajuste o que eu sou. Deus vai ajustar o que Ele permitiu que eu vivesse. A história que eu vivi foi uma permissão de Deus. Não foi uma maldição. Foi sofrido, mas não foi amaldiçoado. Foi uma permissão cheia de confiança. Então, hoje eu entendo que Deus permitiu a minha história pra eu estar aqui hoje com você, cantando essa música, explicando essa letra, escrevendo o que eu escrevo, me emocionando com o que eu escrevo. Porque eu acho que eu vivi tantos descascamentos da vida que eu não admito que a vida seja falsa. Eu não admito que a vida seja rasa. Eu não admito que a vida seja a meias, pela metade, sabe? Então, quando eu digo Deus ajuste o que eu sou por inteira. Então, eu sou passado, presente e futuro. Eu sou também o passado. o meu inconsciente, as heranças que eu tenho do meu passado. Mas eu sou o meu passado, o meu presente, o meu futuro inteira. Eu não sou a metade. Eu não sou só agora, porque eu tô bem, feliz, né? Nos meus 52 com cara de 25. Eu virei a velhinha no dia do meu aniversário, né? Eu virei 25. O meu gosto é você ter 25. Sabe? Então, e aí, quando eu sigo a letra, essa é uma letra que eu escrevi e depois a melodia foi iniciada pelo Maninho e aí eu mexi na melodia, ele mexeu de novo. É uma parceria nossa, mas a letra é inteira minha. E aí, quando eu digo O amor eu escuto. Deixa eu ver o que tá aqui. Essa é a luta feminina, minha luta feminina, de todos os dias. O amor eu escuto. Eu sei o que o amor me pede. O que ele me exige. Onde ele me estrutura. E às vezes eu não quero, porque é duro, porque dói, porque é difícil. Mas aí eu me venço, sabe? Porque o amor tem mais razão do que eu. A história do amor, né? A história do amor na humanidade, a história do amor que é uma pessoa, tem muito mais razão do que eu. Então, eu me venço. E eu percebo que a força de amar é saber me entregar no caminho, apesar de tudo que eu vivi. Então, o que eu vivi não me define. O que eu vivi me estrutura. Entende? Então, eu tive uma vida muito difícil. Tive. Tive uma vida muito difícil. Eu sou uma materna. Tive. Paterno. Tive. Uma família... Meu pai teve 11 irmãos, né? Os 11 moraram na minha casa. Eu era caçula. Você acha que os 11 irmãos dormiam aonde? No quarto da caçula, entendeu? Então, tem toda uma história que precisa ser aceita. Entende? Assim, poxa, Deus foi... Deus foi injusto comigo? Não. Ele me deu na medida. Então, eu olho pra trás, assim... Eu sinto a dor, mas sentir dor não é injustiça. Sentir dor ainda é a imaturidade da minha parte. E, ao mesmo tempo, ainda é a minha pessoa tentando melhorar, tentando ser descascada pela graça de Deus. Eu vivi tantas coisas lindas na vida. Eu sou tão, tão, tão privilegiada com tantos, tantos talentos, habilidades, que, às vezes, eu não dou conta. Quando eu penso da parábola, que a gente precisa transformar, né? Multiplicar os talentos todos. Eu falo, tô frita, porque me deu vários, entendeu? Vários, vários. Ó, tem um mosaico ali atrás, ó. Que eu que fiz. Aí, eu penso, o que eu vou entregar diante do Nosso Senhor? Aí, eu escrevo, aí eu topo, aí eu canto, aí eu dou aula. Eu faço um monte de coisa. Então, poxa vida, a permissão de Deus foi fantástica. Ele tinha que me temperar. Sabe quando você faz o tempero de uma comida gostosa e que, se você fosse comer o tempero sozinho, ele não teria sabor, mas ele precisava estar misturado com sal, com um pouquinho de pimenta, com uma páprica defumada, com uma cebolinha, um negócio assim. Tudo junto fica maravilhoso. Eu acho que, quando eu olho pra trás, assim, é um tempero importante. Por isso que eu digo, é... Como é que é? Deixa eu... Eu vou falando, vou cantando, tá? Vou falar. O amor, eu escuto, ele exige de mim... Ele exige sempre. O amor não vem fácil. Porque o amor é a decisão mais alta que existe. Ele não é uma decisão rasa. Nas pequenas coisas, ainda hoje, ganhei um livro de presente. Espera que eu vou te mostrar. Cadê? Ele tá aqui. Espera que eu vou dar a volta. Um livro muito legal de título. Aquela. Aquela que sai no meio da live, né? Olha que coisa mais incrível, assim. Eu... Uma grande amiga minha de muitos anos me mandou pelo SEDEX de aniversário e diz assim... Eu não li ainda. Vim agora há pouco. O poder oculto da amabilidade. Manual prático para as almas que se atrevem a transformar o mundo pouco a pouco. Você já leu? Eu li esse livro no final do ano passado e me chamou uma decisão. Ele tá guardadinho ali. Eu falei... Vamos ler junto. Depois a gente faz uma live sobre ele. Pronto. Bora. Bora. Vou ler. A hora que eu li, assim... Que eu liguei pra Dedé, que é a minha amiga que me mandou. Falei... Amiga, que linda ela. Não linda não. Vamos ler junto. Falei... Então tá bom. Mas eu fiquei pensando... É isso. É a amabilidade nas pequenas coisas. Nos estruturam no amor, né? O amor não é um sentimentinho bobela que espera que a gente agrade ou seja agradado sempre, né? Mas é um lugar... O valor mais alto que existe pra que a gente se baseie e tome boas decisões. Então quando eu escrevo isso, o amor eu escuto, eu sei onde ele tá. Eu sei o que ele me diz. Ele me pede. Ele me pede melhor. Agora a minha resposta pode ser virtuosa ou não. Pode ser amorosa ou não. Entende? Então pode ser dócil ou não, mas vai ser sempre exigente porque eu tô me transformando na melhor pessoa possível. Porque eu tô olhando pro valor mais alto que existe, né? Então se eu escuto o amor é terapêutico, é espiritualizado, é de valor, é educado. Entende? Então o amor é estruturante, mas ele não é carente, mas ele não é pedinte, né? Então o amor eu escuto, ele exige de mim, mas às vezes rejeito, porque tem dia que dá preguiça, tem dia que eu não sou a melhor pessoa possível, tem dia que eu não sou legal. E aí eu me venço, é porque eu preciso me vencer. A pior luta mais dura, travada, é comigo mesma. Eu me venço e percebo que a força de amar é saber me entregar no caminho. Entrega. Eu nunca conheci nenhuma mulher feliz de verdade sem se entregar inteira. Porque a mulher que não se entrega amarga, né? Não só as mulheres, mas aqui, tô dizendo, voltado pro nosso público-alvo, né? Mas depois, é saber me entregar no caminho que eu faço ao andar de ser tudo e ser nada. Por quê? Porque a gente tem que estar à disposição de desaparecer. Eu acho que a invisibilidade é uma das coisas mais poderosas de uma pessoa. Quando você escolhe fazer o bem sem contar pra ninguém. A invisibilidade é uma escolha adulta fundamentada no amor. Que sempre vai doer, mas é a única coisa que me estrutura e me cura da carência bobeira do mundo atual, né? Então, de ser tudo e ser nada, significa escolher o que há de melhor sem que ninguém veja. Então, fazer a bondade enquanto tem alguém aqui, lhe aplaudindo, falando você o máximo, ó, tá bom, mas ainda não é isso. O legal é você se manter quando ninguém tá vendo, né? Então, quando eu digo, é saber me entregar no caminho de ser tudo e ser nada, né? Esse caminho que eu faço ao andar, que vai ser de todo dia. Todo dia eu sou convidada a ter um ato de bondade ou de amabilidade secreta. Se eu não sou capaz de ser amavelmente secreto, eu ainda não faço de graça. Eu ainda não sou uma mulher livre, eu ainda não sou... Eu ainda tô amarrando alguém, né? Eu ainda tô querendo alguma coisa de alguém. Então, isso pra mim é importante dizer, é... Ou seja, é aceitar as pequenas sugestões da vida em cada dia de ser tudo e nada, porque lá no final Deus tá me vendo. É aquele negócio do evangelho de hoje, de hoje ou de ontem? Não me lembro agora. Eu te vi. Eu te vi. Ó, tá vindo aí aquele que é o mais... O israelita mais reto, né? E aí, ele pergunta, mas da onde você me viu? Me viu agora? Não, eu te vi. Te vi desde sempre. Então, lá no fim, eu vou ser capaz de levantar, porque Deus tá me vendo, sabe? Então, isso num terreno artístico é muito árduo, o que eu tô te dizendo. Um terreno de vida pública é muito árduo, porque a gente vive uma cultura hoje de likes, de views, de seguidores, né? Nossa, a Ana Lídia é maior do que a Ziza, porque a Ana Lídia tem milhões de seguidores. E a Ziza tem... Eu nem sei quanto que eu tenho. Eu acho que é quanto que eu tenho, duzentos e qualquer coisa, né? Deixa eu ver, deixa eu falar direitinho. Duzentos e setenta e um mil. E aí, será que a régua é essa? Né? Então, a régua não é bem os números. É quem tá na estrada há mais tempo e tá fazendo algo que eu não sei mais. Quanto tempo você tá aqui? Tá? Desde que era mato, né? Então, tá construindo desde... Sou apenas Ana lá, lá no... É... No blog, no YouTube. Então, você tem um terreno da internet que eu comecei agora há pouco. Eu não tinha nem canal do YouTube. Com 35 anos de carreira. Ó! Então, a régua do mundo moderno, ela não é... Ela não tem passado, né? Não tem história. Então, quando eu digo, Deus sabe o que faz. Eu tô fincando minhas decisões profissionais em um senso de justiça que não é reconhecido nesse mundo. Eu tô fincando as minhas decisões em um lugar que só Deus vê. E aí, eu tenho uma disposição de correr riscos em nome da minha fé. Agora mesmo, na reunião, uma amiga minha que tá na nossa companhia, na Companhia Viva de Artes, ela disse assim... Diz a você, continua sendo Moisés, abrindo o mar vermelho. Aí, eu ri, Paula, no nome dela. Por que, Paula? Pelo amor de Deus! Eu tenho tanta ideia, mas pra pôr em prática, é só você mesmo. Eu ri demais, mas de verdade, assim, eu acho que quando eu tenho essa, como pessoa, né? Eu olho um passado tão dolorido e vejo tantas graças na minha vida, tantas opções de ser uma pessoa boa, tantas opções de ter cultura, de estudar, de ensinar, tantas opções de gastar bem a minha vida, né? Eu vejo que é um amor imenso, assim, é deixar o amor me ordenar mesmo. O amor é a minha escola. Ele é a minha escola, né? Então, quando eu canto isso aqui, ó... Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito. É tão verdade, né? Minha casa, meu teto, são tantos defeitos. Meu Deus, Jesus, eu sou a pior da fila, né? Mas, mas eu sou amada. Ele me viu. De pedaço em pedaço eu construo o meu jeito Que às vezes vai desarrumar Ele me ama e eu vou de pedaço em pedaço e não vai ser diferente. Se for diferente disso, não é real. Tudo que eu posso ser ainda está por ser feito Minha casa, meu teto, são tantos defeitos De pedaço em pedaço eu construo o meu jeito Que eu vivo pra arrumar É verdade, né? Eu não vivo pra desfrutar o que eu construo. Eu entrego e arrumo. Eu entrego e arrumo. Mas eu desfruto de quem recebe, sabe? Então, acho que tem Tem uma vida inteira nessa letra na Lídia E quando você falou que tinha gostado dessa música Eu falei assim Ô bichinha que escolhe bem Caramba! Porque ela é cheia de símbolos, né? De significados Ela condensa muita história, né? Condensa a minha história inteira Porque quem olha e fala assim Nossa, ela está sempre elegante Meu Deus, ninguém nem imagina Que eu mesmo me arrumei em 10 minutos Não é graças a Deus que a gente vai aprendendo Com o tutorial ali, né, gente? De maquiar rapidinho, né? E se arrumar rapidinho Mas assim A escolha pela beleza Não significa uma vida Sem intenções, né? Não Eu acho que é Escolha pela beleza Mas escolha pelo amor, né? O amor me educa Tem que ser educável, né? Se não educa as minhas decisões Não adianta educar os meus afetos, né? Os meus afetos precisam de ordem Educação é as minhas decisões Se as minhas decisões vão sendo educadas Naturalmente os meus afetos vão se educando Meus sentimentos vão se tornando mais nobres Eles vão reagindo E vão se expressando com mais qualidade, né? Porque às vezes a gente se machuca Se fere Se afeta Por coisas tão baixas Tão poucas E a gente gasta tanta ficha emocional Com besteiras, né? E acho que é um... Eu vejo que é Que é uma escolha ser educada pelo amor E ele exige de mim Todo santo dia Isso aqui é desconfortável fazer É, mas é o melhor Bom, então é isso que eu quero Quanto custa? Não, não importa Não importa porque é o melhor que tem É o melhor O amor é a melhor decisão Nessa situação Com essa pessoa Com esse trabalho Com esse contrato O que que não me deseduca? O que que não me tira da linha? É isso? Então é aqui que eu vou Não é muito difícil? Pois é Nasci isso aí De pedaço em pedaço Eu construo meu jeito Que às vezes vai desarrumar Mas é meu canto É minha linha, entendeu? É minha direção, assim Então Essa música É um decreto, né? Do que não é Negociável na vida Por isso que assim É o meu jeito de arrumar Mas sem Perder a pessoa Pra quem eu devo olhar A Irmã Silva Tá perguntando O nome da canção O nome da canção É meu jeito de arrumar Tá lá no Spotify, viu Brasil? Pode ir lá Depois Escutar Já sei Vocês podem ouvir também Lá no No meu canal do YouTube No evento que saiu ontem Olha aí É verdade Pode ir lá Isso mesmo, minha gente Acho que lá embaixo Tá o link Da música também Mas Só comentando assim Depois você pode continuar Eu falei demais Deixa eu falar sem parar Não, assim E eu fico aqui ouvindo, né? Mas É incrível assim O quanto Você falando Você voltou muito No seu passado, né? Você começou voltando No seu passado Ali das suas dores Essa música Ela me tocou muito No meu momento presente Porque Uma coisa que Uma das meninas Que tava aqui No dia da gravação Do evento Ela Eu coloquei a música Pra elas ouvirem, né? Passei o conteúdo ali Contei a inspiração E tudo mais, né? E aí uma delas No final Depois que eu já tinha terminado Toda a fala Ela falou assim Ana Essa música encaixou tão bem Né? Você falando sobre isso De arrumar a casa interior, né? Porque Quando você começou tudo, né? O seu trabalho na internet Você ainda não tinha a sua casa Você Tava lá no quarto No seu quarto É Eu lembro desse quartinho aí Então assim Eu vejo Eu vou fazendo essa analogia, né? De ver que assim Hoje eu tenho a minha casa E foi um passo O casamento E os filhos E tudo mais Isso foi um passo Na minha vida Que me trouxe Muitas dores Muitas dificuldades Desafios mesmo No cotidiano Imagina O amor exigindo de mim, né? Um filho que acorda Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Então assim O amor foi exigindo de mim E muitas vezes Eu queria rejeitar Porque eu ainda tava Muito apegada a mim mesma Ainda sou muito apegada A mim mesma Pensando, né? Só no que eu quero No meu tempo Em mim E aí de repente Eu me vejo Tendo que atender A esse amor, né? Olha Mas sair de mim E essa dificuldade Essa dificuldade, sabe? Eu vejo O quanto É Eu percebi Assim E é interessante Isso que você foi falando, né? Porque De pedaço em pedaço A gente vai Construindo o nosso jeito E talvez um tempo atrás Eu pensava Que já tinha construído Muita coisa E aí de repente Eu vi assim Que eu não tinha construído Sabe? Não senti Peraí, né? Vamos lá E não tem muita Aí você vai falando, né? Tudo que eu posso ser Ainda está por ser feito E eu falava Ziza, é isso Sabe? É isso Porque eu fui percebendo Assim O quanto É Eu ia falhando E errando Coisas tão bobas E coisas tão bobas Eu perco a paciência Sabe? E por coisas tão pequenas Eu me estresso Por coisas tão pequenas Eu quero Rejeitar o amor Que me chama Então assim E aí ao mesmo tempo Isso ia me trazendo, né? Esse desejo sofrido De E aí eu De ser outra Ah, eu quero minha vida de volta Não é? Mas ao mesmo tempo É isso que eu quero Eu não quero fugir disso Então assim Nossa Essa canção realmente Me tocou muito Então assim Você foi falando Achei interessante Assim Porque a música Me tocou mais No momento presente Na minha vida atual No que eu tenho passado Agora Sabe? Então Eu acho que pra mim também É isso Assim Só me 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 remete Que tem um chão Que é o seu passado Que é o meu Mas É Ô padre Renato Deixa Ziza viver 150 anos Por mais composições ricas Assim Ô padre Lindão Saudade É Porque Sempre Em todo momento da vida O passado vai estar Presente Porque É a nossa construção Eu sou hoje O que eu vivi até hoje Né? E você tá vivendo O enfrentamento Que o amor te exige E claro que É uma tendência A ir pro conforto A gente deseja conforto Né Ana? A gente A gente deseja O nosso canto O nosso quartinho Sem filho Sem marido Sem cozinha Sem almoço Né? Sem limpar a casa Sem tudo que você tem pra fazer Um darelo de coisa Então a gente deseja Na verdade Uma infantilização Quando a gente Menos percebe A gente tá Ah meu Deus Tem que ser isso mesmo Não É isso É o amor Você tá escutando o amor? Tá te exigindo? Tá Então é isso aí É isso aí Vai Vai Quantas pessoas Não melhoram de vida Porque não ouvem A voz real do amor É a voz do Espírito de Deus É a voz de Deus É a voz de Deus que nos melhora Sabe? Não tem outra voz Que me melhore na vida Se eu ouço um amigo Que me aconselha bem É a voz de Deus pra mim Tudo que é fonte Tudo que é bondade Tem a sua fonte Tudo que é amor Amabilidade Que me visita Através de alguém De uma circunstância Tem uma fonte Entende? Então quando Quando eu sou remetida A essa fonte Eu não vou aos pedaços Pra fonte Eu não vou só Com o meu momento presente Você tá vivendo A exigência No momento presente Mas porque você teve passado E não se não ia estar Sendo exigida em nada E faz parte Da evolução feminina Também Essa capacidade De dar-se De forma tão multifacetada Né? A mulher não sabe Fazer uma coisa só E se ela tá fazendo Uma coisa só Ela tá escolhendo a preguiça Porque ela não nasceu pra isso Isso é ontológico Isso é desde as cavernas Entendeu? É o pequeno Né? É o mínimo É o micro É a micro atenção O menino fala de um jeito A mãe já viu Que a voz tá esquisita Já dá o remédio Antes já perde O guri já sabe Que não tá bom Entendeu? Então tem uma coisa assim Especialmente da mulher Que vai ter sempre Esse jogo Esse É como se fosse um anzol Que a gente Quer fincar ele Aqui no momento presente Pois ele vai pra trás Com força E volta Pro momento presente Mas tudo que você Consegue projetar pra frente De maternidade De vida esponsal De entrega evangelística De entrega de qualidade Na internet No seu trabalho É o tanto que você consegue Jogar o seu anzol pra trás Puxar o passado E se reafirmar Hoje Não, eu quero de novo Eu vou escolher O amor Tá exigindo de mim Eu sei que eu tenho Um minutinho Que eu quando Eu vou jogar pra trás Respiro fundo Mas vai Mas aí eu me venço Por quê? Eu preciso me vencer Todo dia Olha quantos estímulos Ana A gente tem Diariamente Pra gente sair Pra gente sair Do eixo Né? Ontem Hoje Hoje de manhã Eu tava conversando Com um padre amigo meu A gente vai viajar Semana que vem Juntos E nós fizemos Um propósito De desintoxicação Da internet Pra gente Sair um pouco Pra gente saber Exato o momento Em que está Pra que a gente Não se perca Na vida dos outros Sabe? Num feed Num 15 segundos Nas histórias Dos storytelling Estão pensados Dos players Do mercado Entendeu? Parabéns Valeu Seu trabalho Tá bem feito Mas agora Eu vou ficar Só comigo Beleza? Porque a gente Precisa declarar Liberdade Em Cristo Mesmo É um exercício Espiritual Mesmo Ele não é um exercício Só prático De desintoxicação Tecnológica Ele é um exorcismo Mesmo, sabe? Uma coisa poderosa Assim E eu acho que é isso Quando você sentir Essa exigência Assim Tá no eixo Tá no eixo Falou Faz tanto sentido É tão verdade Que o nome do evento Que a gente lançou ontem Chama Casa Interior E eu faço Eu achei lindo E vocês todas lindas Tudo clarinho Em todo lugar Ai, eu achei lindo Lindo É De abrir as portas Abrir as janelas Da casa E arrumar Essa bagunça interior Sabe? E eu falava justamente isso Você comentou, né? Sobre esse nosso desejo Muitas vezes De querer ser vista E sobre essa Essa coisa Essa virtude Da invisibilidade De saber se esconder Quando necessário Isso é muito importante Isso Do quanto a gente Compara A fachada Da casa Da outra Com o interior Da nossa casa Então tem Aquela frase Ai, não compare O seu bastidor Com o palco Do outro E aí eu trouxe A reflexão De a gente não Comparar A fachada Da casa Da outra Com o nosso Com o nosso interior Da nossa casa Porque No interior da casa Tem bagunça Tem coisa pra arrumar Já a fachada Ali Igual você falou A gente passa 15 segundos Ver aquilo lá Tudo bonito Mas a gente nem imagina O que se passa Ali por dentro Nem gasta tempo Querendo saber, né? Oi? E a gente também Nem gasta tempo Querendo saber de verdade A gente está muito Habituado a devorar Fachadas, né? Exatamente, Ziza Então a gente Tem essa dificuldade Porque a gente Não está olhando Para aquilo que é real, né? A gente está comparando Uma coisa Que não faz sentido E isso faz a gente Fugir da nossa realidade Então isso que Você falou É a mais pura verdade Mas é bem É bem importante Que a gente saiba Assim Do Toda fuga Provoca enfraquecimento Toda Ah, mas agora não Mas depois fica pior Deixa pra depois Pois é Vai piorar Mas o que vai piorar? Você vai piorar Você vai perder A força da graça Que passa Na hora exata Que a vida te exige Entende? Quantas Quantas pessoas Postergam Enfrentamentos Consigo mesmo Quanto tempo faz Você não Faz a faxina No guarda-roupa E dá aquilo Que não serve Mais a um ano Ai, que preguiça Que dá Mexer nisso Pois é Tudo que melhora Dá preguiça, né? Porque é esforço O amor exigente Mas ele eleva Eleva de nível A gente não fica No mesmo nível Nunca Quando a gente Dá esses passos Entende? Então acho que a gente Muda A gente No ciclo Da vida A gente Sobe para um outro lugar Que A gente não volta Mais atrás Entende? Algumas coisas A gente se arrepende E pede a Deus Que nos melhore Mas há passos Que são muito definitivos E que nos 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 delineiam Como pessoa Como personalidade Mesmo Então Quando você escolhe Uma música dessa Para um tema De um curso seu Qual será o próximo curso? Qual será a próxima música? Entende? Eu ficava pensando hoje Assim Ah, tá jogando Ó, forte Eu que me vim aqui Para compor melhor Entendeu? É verdade Eu ia falar isso É, porque Olha que legal isso, né? Não, vamos lá Não é? Sim É É verdade E isso é tão profundo Assim Isso que você falou E eu estava aqui pensando Vou puxar esse gancho Então É Que Dentro do Clube da Autoestima Eu trabalho três pilares Eu falo que eu desenvolvi Tipo, o meu método Sobre autoestima, né? Enfim Lá no evento Eu explico mais Sobre a minha história Em relação a Essa questão da autoestima Mas eu desenvolvi Um método Que são três pilares E eu encontrei Vendo a letra Dessa canção Eu encontro ali Esses três pilares Ah, me conta É muito difícil de ver Assim Porque o primeiro pilar Eu falo que esses três pilares São o que nos fazem Ter uma autoestima verdadeira Não aquela A saudável, né? Ah, isso Não aquela coisa egoísta Enfim Uma autoestima verdadeira Essa busca Por ser que a gente Realmente deve ser Né? Enxergar o nosso valor E o primeiro pilar É enxergar O valor intrínseco Da vida humana Eu falo que esse primeiro pilar É abrir a porta É como se a gente estivesse abrindo a porta Para começar esse caminho Se a gente não entende isso Né? Que a nossa vida Ela tem um valor Que não depende da gente Um valor Que nos foi dado Não por um merecimento Não por alguma coisa Que a gente fez Ou deixou de fazer Sim, exatamente E aí, né? Na música fala Mas Deus sabe o que faz Lá no fim Sou capaz de levantar Então é ele que nos sustenta Não sou eu mesma Que me sustento Não sou eu que sustento A minha existência Não sou eu que me dei O meu valor Né? Alguém que é Infinitamente maior do que eu Me ama E me criou Quem sou eu Para não me amar E não enxergar o meu valor? Né? Eu falo que esse é o primeiro passo De se ter autoestima De se amar Se não for assim A gente nunca vai Se amar Porque, né? Só pensando assim Alguém que é Infinitamente maior do que eu Que me criou Que me ama Como assim eu não vou me amar? Eu falo, né? É uma soberba A gente não se amar Depois que a gente entende isso Depois que a gente conhece Esse amor Esse amor Que exige de nós Porque ama mesmo, né? Só exige quem ama Só quer contar Com o outro Aquele que ama o outro Então Deus conta com a gente Então eu enxergo ali Em vários trechos da música Eu enxergo esse primeiro pilar E tem o segundo Que é a gente reconhecer As nossas qualidades E as nossas virtudes E a música fala justamente Sobre essa busca, né? De pedaço em pedaço Eu construo Meu Deus Eu vivo Então eu falo que é isso Essa nossa busca Por ser melhor Por adquirir virtudes Esse caminho de perfeição Que a gente vai trilhando É até o final da vida Eu vivo pra arrumar Então você tem que me lembrar Disso todos os dias, né? E quantas vezes Aqui no meu dia a dia Quando eu perco a paciência Com o filho Quando eu não consigo Fazer alguma coisa no trabalho Quando alguma coisa Tá difícil Eu penso assim, né? E eu penso Nossa, eu precisava Ter mais virtude Eu precisava ser melhor Aí depois eu penso Tudo que eu posso ser Ainda está por ser feito E vai ser até o final Da minha vida, sabe? Eu tenho que viver Pra me arrumar Eu costumo dizer muito isso Já se arrumou pra viver hoje? Eu tenho que me arrumar Não só aqui por fora Mas por dentro, né? Diariamente Então eu enxergo Em muitos trechos Esse segundo pilar E também o terceiro Que eu falo, Ziza Que esse terceiro Ninguém quer falar sobre ele Assim Se a gente vai pesquisar Autoestima E vai ler artigos Ou ver conteúdos De autoajuda Ninguém fala sobre isso Que é a gente reconhecer Os nossos defeitos E as nossas misérias A gente se reconhecer Como fraca Como miserável Como quem tem defeito Como quem ainda vai fazer Tudo que eu posso ser A por ser feito Vale tanto Pra essa busca Das virtudes Quanto por esse reconhecimento De que nós somos fracas Então como você falou Essa confissão, né? Eu sinto essa angústia No peito Essa dor Porque assim, né? A gente Eu falo que A trama Dessa nossa busca Pela autoestima É porque nós seres humanos Buscamos aquilo Que é estimável Então a gente quer ter dentro Alto A gente quer ter essa autoestima A gente quer buscar Aquilo que é estimável Mas a gente se vê caindo A gente se vê falhando Não é assim, Ziza? Todos os dias A gente Todos os santo dias A gente não faz Eu Eu acho que a gente Se a gente faz as pazes Eu sei que não é bem assim Que se diz Mas eu acho que é uma aceitação Da minha condição humana, né? Uma aceitação da minha condição Qual é a minha condição? De pessoa que cai todo dia E todo dia tem que se esforçar Pra se levantar De pessoa que tem que vigiar O seu interior Que tem que se autoeducar É a minha condição humana, entende? A minha condição humana É de pedir perdão todo dia Por quê? Porque todo dia eu piso na bola Todo dia eu dou um tiro no pé Todo santo De, ah, mentiras, Ziza Tão inteligente Tão experiente Tão sábio Hum Não é bem isso Todo mundo sabe A régua que se Que se põe na própria vida, né? A gente sabe do que Atrás de que a gente tá indo, né? Então Eu acho que isso me põe muito no lugar Me ajuda muito Saber meus defeitos É muito bom saber Que esse terceiro pilar existe Porque sem ele A gente não pisa na realidade A gente não ama a realidade A gente não melhora A gente não vive de verdade E agora Na semana passada Que foi o meu aniversário Tava a minha casa cheia Tava tão gostoso Meus amigos, assim E eu disse pra eles, assim Que a gente fez um exercício De o que ficava E o que saía, né? O que ia ficar Pro ano novo Pra 2024 E o que tinha que sair Que não tava legal, né? E na minha escolha Do que ia sair Da minha vida E eu pedi Que fossem os excessos Né? Às vezes a gente Faz coisa demais Ou pensa demais Sente demais Porque é tudo demais E às vezes A disposição ao menos Ao simples Ao único Ao essencial É o que nos faz De verdade viver Uma plenitude É É Eu me encontrei Com um dos meus propósitos Pra esse ano Foi? Sim Olha aí Eu anotei isso Tenho anotado aqui De tirar os excessos De podar Apareças De buscar realmente O que é essencial, sabe? Ai, que coisa boa A gente tá alinhada, então Que coisa boa É, eu acho que a busca Da simplicidade É a busca de força Entende? Eu acho que a pessoa Que simplifica Cada vez mais a vida É uma pessoa Que vai ficando Cada vez mais forte, né? Essa é a força real Olhar pra o que interessa Mas pra você olhar Pra o que interessa Pra você olhar Pra aquilo que é Realmente essencial Na sua vida Essência é uma pessoa livre Livre de carências Livre de necessidade De aplauso Livre de necessidade De reconhecimento Livre de aprovação Dos outros Então Isso é uma coisa Super forte, assim Tirar os excessos É realmente É filho de Deus Com integralidade, né? Com Desde um lugar Mais genuíno Mesmo Sem tantas coisas Que a gente põe por cima Assim Então Que bom Eu fico feliz Vamos ver no final do ano O que que Deus E nós duas Desse negócio desse excesso Aí de tirar Vamos ver Eu sei Porque eu penso nisso Eu imagino Que é como uma casa Que tá cheia de coisa E eu quero ir fazendo Essa faxina, sabe? E é por isso Que sua música Caiu assim Com uma luva, sabe? Então Nossa, Ziza Eu não tenho nem palavras Assim Pra te agradecer Eu te agradeço Eu fico feliz Mas pela sua vida Pela sua entrega Pelas suas canções, né? Eu tenho lido aqui Os comentários De todo mundo falando Quanto adivíduo Nem tô conseguindo ler muito Eu tô lendo Mas Quanto a gente falando, né? Que Falando do seu trabalho Que Alguém falou mesmo Que você tinha que Viver 150 anos, né? Renato Meu amigo Eu com outra Que alguém falando assim Que Tamanha a sua responsabilidade, né? Como a Ziza consegue dormir E acordar Sabendo De todo esse impacto De todo o tempo Do meu jeito Essas Impactam tanto Então assim Ziza Só tenho a te agradecer mesmo Pelo seu carinho Pela sua disposição De estar aqui, né? Pela sua entrega E Que nesse ano A gente siga firme, né? E cada um No que deve ser feito Porque tudo o que a gente pode ser Ainda está por ser feito Ainda está Vamos lá Peraí, peraí, peraí Vai É A pena que eu não sei tocar o piano Aquele piano bonitão Tão 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 Não sei Mas vai Às vezes eu sinto lá dentro de mim Bem no fundo do peito Uma dor que eu não sei Não consigo explicar Um angosto Um aperto Um desejo sofrido De ser outra em mim Misma Essa é minha oração Deus ajuste Que eu sou Por em vida O amor eu escuto E a deseja de mim Mas às vezes eu sinto Eu me vejo e percebo Que a força de amar É saber me entregar Para mim E eu faço a ontar De ser tudo e ser Mas eu sinto E me faz lá no fim Sou capaz De levantar Tudo que eu posso ser Investar por ser feito Minha casa Meu teto São tantos defeitos De pedaço em pedaço Eu posso O meu jeito Que as vezes Vai desarrumar Tudo que eu posso ser Investar por ser feito Minha casa Meu teto São tantos defeitos De pedaço em pedaço Eu construo O meu jeito Que eu vim O que eu posso ser feito Obrigada Tá todo mundo Perguntando aqui Se a live vai ficar salva Teve uma aqui Por favor Deixa salva Eu tava colocando Meu filho pra dormir E perdi Eu vou deixar Vai ficar Vai ficar Vou deixar salva Só se vocês me prometerem Que vão compartilhar Pra todas as amigas Porque Como eu tô falando Gente Esse conteúdo aqui Maravilhoso Precioso Então a gente tem que compartilhar Com mais pessoas E comentem também Na hora que eu compartilhar O que vocês acharam Deixem aí Esses depoimentos De vocês Pra gente poder ler melhor Porque a gente tava aqui E não conseguia ler os comentários Então podem deixar Os comentários lá na live Na hora que eu publicar Tá? Então é isso Então muito obrigada Obrigada da confiança Obrigada do consolo Que é Você receber Uma composição Com essa fundura E multiplicar Desse jeito Tão nobre Muito obrigada É muito consolador Porque Às vezes a gente faz Uma composição Tão Como uma Como uma renda Renascença Pequenininha Assim Nem todo mundo Entende Né? E é um consolo Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Um beijo Pra sua família Pra seus pequenos Um beijo Pra sua mãe Pra sua irmã Pra seu pai Pro seu marido Pra seus filhos Muito, muito obrigada Um beijo aí pra todo mundo Viu? Obrigada Obrigada, gente Todos que tiveram Presentes aqui Um beijo Fiquem com Deus Um beijo Um beijo, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau